Olá meus caros, eu já quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante e que na correria do dia a dia a gente acaba vendo que muitos clientes aqui da Sevilha acabam deixando um pouco de lado, né? Então eu quero compartilhar com você minha preocupação e pedir tua ajuda para você dar uma olhada se está tudo bem com relação a isso. Eu estou falando do prontuário dos funcionários aí da sua empresa, que a gente tem que manter um prontuário com a documentação dos funcionários aí da sua empresa. Antes de eu entrar no assunto do dia, vou rapidamente mandar um abraço para o Maurício Melo. Maurício Melo também tem assistido os nossos vídeos. Muito obrigado, viu Maurício, por acompanhar esse nosso trabalho aqui. Bom, vamos lá então falar sobre os prontuários dos funcionários aí da sua empresa. Bom, vamos começar explicando qual é a importância de você ter esses prontuários. Isso funciona assim, você quando tem um funcionário na sua empresa, esta relação de trabalho, ela envolve uma série de questões, né? Por exemplo, envolve a questão previdenciária da aposentadoria daquele trabalhador, envolve a questão trabalhista da comprovação e regularidade da sua situação com aquele trabalhador, envolve fiscalização, seja do Ministério do Trabalho ou seja da Receita Federal, que agora fiscaliza o INSS, ou até mesmo das próprias questões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, envolve a questão de PIS, envolve a questão de imposto de renda, envolve uma série de questões. Em todas estas questões, a sua empresa tem que cumprir uma série de obrigações. Agora, não basta cumprir, você precisa ser obrigado a provar, perdão, você precisa ser capaz, porque você pode ser obrigado um dia a provar, que cumpriu essas obrigações de maneira adequada. Para provar, para fazer esta comprovação, o ideal é o seguinte, é que cada funcionário tenha aí na sua empresa uma coisa que tem um nome elegante que chama prontuário, mas que você pode trocar, se você não quiser chamar de prontuário, você pode chamar por um nome mais comum, uma pastinha para cada funcionário, e dentro desta pastinha você tem que guardar os documentos que este funcionário precisa ter para comprovar a correta relação entre a sua empresa e aquele trabalhador. Então vamos lá, nesse prontuário, que também pode ser uma pastinha, você pode chamar assim se você quiser, você vai lá, faz uma pastinha e bota o nome do funcionário, Vicente Sevilha Júnior, pronto, está ali, aquela pastinha é daquele funcionário. Lá dentro você tem que ter os seguintes documentos, primeiro, eu recomendo que você tenha uma cópia da carteira de trabalho daquele funcionário, então tira uma xerx da carteira de trabalho, uma xerx simples, não precisa ser autenticada, e põe lá dentro. Tira também uma cópia simples dos documentos adicionais que ele tem, então, por exemplo, do RG, cédula de identidade, do CPF, do PIS, de um comprovante de residência, e fique atento, de vez em quando você pede para ele renovar aquele comprovante de residência, porque ele pode ter mudado de endereço, é importante que você tenha o endereço correto daquele trabalhador. Verifica se lá dentro da pastinha tem também um comprovante de certidão de nascimento do trabalhador ou a certidão de casamento daquele trabalhador, conforme o caso, o comprovante de que ele está em situação regular perante ao serviço militar, se for do sexo masculino, é claro, né, e o exame médico-admissional. Então, esse é um kit básico que tem que estar lá dentro da pastinha. Além destes itens básicos que eu já comentei com vocês que tem que estar lá na pastinha, eu estou chamando de itens básicos porque, assim, são basicamente os itens que ele tem que te apresentar para ser registrado. Então, você, quando contrata um trabalhador, ele apresenta esses documentos aí para você. Tira uma xerx disso tudo, deixa lá naquela pastinha. Aí você vai me dizer, ah, mas eu mandei aí para a Sevilha fazer o registro daquele funcionário. Perfeito, você mandou para cá, nós usamos, a gente te devolve aquilo, né, então a gente te devolve a carteira de trabalho junto com esses documentos todos e junto vão alguns outros documentos dos quais eu vou falar agora. Minha sugestão é, isso tudo que a gente te devolveu, exceto, é claro, o original da carteira de trabalho, você guarda tudo nesse prontuário, nessa pastinha. Lá dentro, então, além desses documentos que o Felipe está mostrando aí para vocês, agora ele vai trocar e vai por uma lista nova, você vai guardar para nós lá, por favor. A folha de ponto ou o espelho de ponto. Então, funcionário, marca o ponto aí na sua empresa. Se for no livro, não é o caso, né? Se for um livro de ponto, aí você deixa o livro de ponto fora do prontuário. Mas se for um cartão de ponto, se for uma folha de ponto, se for um espelho do registro eletrônico de ponto, você todo mês imprime o espelho do ponto, pega a assinatura do funcionário e bota lá dentro do prontuário. Cria dentro daquela pastinha, você pode pôr um saquinho plástico, por exemplo, dentro da pastinha e vai guardando lá todos os espelhos de ponto assinados pelo trabalhador de cada um dos meses que ele trabalhou aí com você. Num outro saquinho plástico, dentro também daquela mesma pastinha que tem o nome elegante de prontuário do funcionário, você guarda todos os olerites daquele trabalhador. Então, a gente faz aqui a folha de pagamento. Na maioria dos casos, a gente manda para você um olerite referente ao pagamento do adiantamento de salário ou do vale, como você preferir, e um outro olerite referente ao pagamento salarial mensal daquele trabalhador. Então, você faz o seguinte, você cria lá naquele prontuáriozinho, um saquinho plástico e guarda todos esses comprovantes ali assinados também pelo trabalhador. Se você faz pagamento mediante depósito em conta bancária, então você transfere dinheiro da conta da tua empresa para a conta daquele trabalhador, imprima um comprovante do depósito e põe lá junto também, junto com o olerite daquele mês. Aí você vai me dizer, vou até fazer uma pausa na nossa relação aqui para continuar falando. Você vai dizer, pô Vicente, mas é um exagero, um monte de documentação que você está pedindo para eu guardar, que loucura que vai se fazer isso. Precisa. Eu vou te explicar por que é que precisa. Porque o dia que você tiver uma reclamação trabalhista, tomara que nunca tenha, mas se um dia você tiver uma reclamação trabalhista, você vai ter que apresentar para o teu advogado todos esses documentos. E você precisa ter essa documentação à mão, porque senão você não vai conseguir, daqui a dois, três, quatro anos, reimprimir os comprovantes de depósito, por exemplo, ou outros documentos. Então, isso é muito importante que você mantenha em ordem. Não só para a reclamação trabalhista, mas, por exemplo, se houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ele pode pedir para ver essa documentação, que também tem que estar no prontuário daquele trabalhador. Então, continuando, eu estava falando aqui de você ter um saquinho plástico dentro do prontuário, com todos os olerites, e além dos olerites, com os comprovantes de pagamento quando se tratar de depósito bancário. Vou prosseguir? Tem lá também a questão dos recibos de vale-transporte de cada mês. Então, você, quando você recebe daqui da Sevilha, a gente manda para você lá aqueles recibos de entrega do vale-transporte, né? Quando você faz o crédito do vale-transporte no bilhete único do trabalhador, você tem que pedir que ele assine aquele comprovante de recibo de vale-transporte, faz um outro saquinho plástico naquela pastinha dele, que está começando a ficar gorda, né? Então, não pode ser uma pastinha muito fininha, tem que ser um pouquinho mais larga, bota lá o comprovante de entrega do recibo de vale-transporte. Aí, vou pedir a você para você fazer um outro saquinho plástico, estou aqui cozinhando, que eu estou ajustando a minha tela para conseguir ver, faz um outro saquinho plástico, e lá dentro deste outro saquinho plástico, você vai colocar os documentos relativos ao contrato de trabalho. Então, como eu te disse, quando a gente faz o registro do seu empregado, nós mandamos para você o contrato de trabalho que você assina, e ele também assina, uma via dele e uma é sua, bota a sua via do contrato de trabalho lá dentro deste saquinho plástico. Põe lá também, vamos dar uma olhada aqui, olha, se for o caso, a autorização ou a oposição que o funcionário fizer para o desconto da contribuição confederativa e assistencial do sindicato dele. Coloca lá dentro também a declaração de opção do vale-transporte, essa declaração a gente manda para você junto, quando o funcionário é registrado, a gente manda isso junto. Põe lá dentro também o acordo de compensação de horas, para o caso de quem trabalha de segunda a sexta-feira e folga sábado e domingo, tem sempre um acordo de compensação de horas, que nós fazemos e mandamos para você também. Põe lá dentro deste saquinho plástico. Coloca também, por favor, lá neste saquinho plástico, a declaração de dependência para fins de salário e família, que nós também mandamos para você e o trabalhador assina, é só você guardar lá dentro. Coloca também, por favor, a ficha de salário e família para aqueles funcionários que têm filhos menores de 14 anos, a gente também manda esse material para você. Coloca lá uma cópia da cedidão de nascimento dos filhos, que o trabalhador tem que apresentar para você. Coloca lá o comprovante atualizado da vacinação desses filhos, porque a empresa precisa exigir do trabalhador todo ano em maio que o trabalhador apresente uma cópia atualizada daquela carteirinha de vacinação, ele tira uma cópia simples, traz para você, você põe lá dentro. É preciso também que você peça para ele, me perdi aqui, achei, o comprovante de matrícula escolar dos filhos que estão na idade entre 7 e 15 anos de idade. Então, ele tem que trazer o comprovante de frequência escolar todos os anos em maio, também você tem que exigir isso para ele. A gente lembra você, eu todo ano me esforço para gravar um vídeo falando, olha, tem que pedir o comprovante, mas já anote aí na sua agenda, todo ano peça para ele. Peça também, o que diz respeito, perdão, peça não, guarde nesse saquinho plástico também, toda a documentação relativa a modificações salariais, modificações de horário, todo tipo de documento que você tenha negociado com o funcionário, você guarda lá dentro também. Guarda lá os atestados médicos admissionais de cada trabalhador, então você sabe, quando contratam, o funcionário tem que pedir o atestado médico admissional, põe dentro desse saquinho plástico junto com o contrato de trabalho, põe lá quando, conforme for acontecendo, quando a gente te manda lá os avisos e recibos de férias daquele trabalhador, depois que você paga o trabalhador e ele assina o recibo de férias, põe também junto do contrato de trabalho, coloca lá, além de toda essa documentação, todos os comprovantes que ele te traga referente a faltas, saídas antecipadas e atrasos. Então, o funcionário faltou porque foi ao médico, ou saiu mais cedo para ir ao médico, ou chegou mais tarde para ir ao médico e lhe trouxe um atestado, você guarda lá dentro também da pasta esse documento. Então, neste conjuntinho, nesse pedaço da pasta do qual nós estamos falando agora, onde está o contrato de trabalho, você vai guardar um lote de outros documentos que são complementares ao contrato de trabalho. Esta pasta, com toda essa documentação que eu acabei de te contar, vai ser o que a gente vai chamar de prontuário e a manutenção dessa pasta é muito importante, como eu já disse, para a sua empresa. Então, encarregue alguém aí dentro da sua empresa de ficar permanentemente, todo mês, dando manutenção nessa pasta. Isso é muito útil para você no futuro. Quero te falar agora também o seguinte, ainda nessa pasta, quando acontecer de um determinado funcionário se desligar, seja ele demitido ou ele peça conta, não importa, você tem também que dentro dessa pasta guardar mais alguns documentos. Vamos ver quais são? Vou te falar, vou olhar aqui na minha colinha. Primeiro, o pedido de demissão ou o aviso prévio, a carta de desligamento, precisa guardar lá uma cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho, nós fazemos a rescisão, fazemos o cálculo, mandamos para você, você guarda uma cópia lá. Guarde lá também uma cópia do levantamento do saldo do fundo de garantia, nós levantamos o saldo do fundo de garantia para calcular a rescisão dele, você guarda uma cópia aí, guarda lá uma cópia do documento do seguro-desemprego, guarde também, por favor, o comprovante do pagamento da rescisão, se foi pago mediante depósito bancário, por exemplo, você guarda uma cópia do comprovante do depósito bancário, guarda lá uma cópia da guia de recolhimento do fundo de garantia daquela rescisão, guarda, por favor, também o exame médico demissional daquele trabalhador, você tem que pedir a ele, você sabe disso, a gente te orienta no momento da demissão, você pede a ele um exame médico demissional, guarde o exame médico lá naquela pastinha, então, enfim, lá dentro você vai ter, durante o vínculo empregatício, durante a vigência do vínculo empregatício, uma documentação que vai sempre crescendo, então é uma pasta que todos os meses você deveria abrir, guardar esses documentos lá dentro, e quando houver demissão, você guarda esses últimos documentos que eu acabei de te falar relativamente à demissão do funcionário, e mantém essa parte estar guardada. Minha sugestão para você, os documentos relativos a vínculo trabalhista, a vínculo empregatício, você deveria guardar por 30 anos, então guarde isso com muito carinho, mesmo dos funcionários demitidos ou demissionários, você tem que manter essa documentação sempre em boa ordem, eu recomendo a você que dê uma olhada nessa documentação. Você que é cliente da Sevilha, e que por qualquer razão não conseguiu anotar tudo o que eu falei agora, entre em contato com a gente, que a gente te manda o material impresso dizendo qual é a documentação que tem que estar dentro dessa pasta, tá bom? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade Nós vendemos tranquilidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho